E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui, onde é que eu estou? Estou aqui no aterro do Carmo do Rio Claro, ali ó a serra, a serra da tormenta, né? Tô com o Samuelzinho, já tá andando pra tudo do teu lado, né Samuel? Manda tchau, assim ó, faz tchau. Samuel? A Daphne Olá pessoal E o Arthur Fala oi Arthur aqui, ó pessoal Ué? Os dois Vim mostrar pra vocês os livros Hoje dia 25 de setembro 2022, olha aqui como tá aqui hoje Então abaixou bem, né? Esses últimos dias Tá cada vez abaixando mais Tomara que permaneça assim, né? Se Deus quiser vai voltar as chuvas Daí vai aumentar de novo, né? Vou lhe do outro lado mostrar pra vocês Também, né? Hoje, nível de hoje Dia 25 de setembro que estou gravando Este vídeo, o nível da represa está Com 762, a represa Hoje está com 60,28% Da sua capacidade Vou deixar aqui embaixo As informações As informações de hoje Do dia que estou gravando Este vídeo Mas então Já tá no nível mínimo Que permitido, né? Não pode abaixar mais Se você abaixar mais Que isso aqui já é ruim, né pessoal? Vamos ali do outro lado Do lado da pista Vamos ali mostrar pra vocês Pra você ter um carro ali O pessoal deve estar pescando Abaixou bastante, né? Olha lá Até onde ela tava Agora onde tá o começo Aqui, né? Abaixou bastante Olha aí que lugar mais bonito Tanto daqui Quanto de lá, né? Gosto demais daqui Desse lugar, né? Vem muito aqui, né? Gosto demais daqui Desse aterro aqui Do Carmo Perto da cidade do Carmo No Rio Claro, né? Gosto demais daqui É perto da minha cidade, né? O lugar mais próximo Da minha cidade O pessoal vem muito aqui Tanto de Nova Resende Da região toda aqui Vem aqui, né? Passar o final de semana E eu gosto demais Um lugar tranquilo E faz todo final de semana Aqui pescar Então eu gosto demais daqui Vamos chegar ali Perto do Samuel Abaixo dessa árvore aqui Tá na sombrinha gostosa Ali, o sol tá quente, hein? Agora aqui tá Só a sombrinha Né, filho? Opa! Vou mostrar pra você Oi Ai, que gostoso O que você vai mostrar pra mim? Hã? Frutinha? Dá aqui, deixa eu fazer Não sei o que que é isso Ó, debaixo dessa árvore aqui Gostoso, né? Ó, já tem um lugarzinho Pessoal já fazer uma comidinha aqui Um churrasco, né? Só pôr a grelha aqui em cima Carvão e carne Olha aqui, pessoal Agora eu tô aqui A água, né? Desce aqui, né? Debaixo dessa manilha Que tem, né? Todos os aterros tem A água tá descendo, né? Última vez que eu vim Tava 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 vindo água de lá pra cá Já Tava imundado aqui Vou deixar um trechinho agora Só aqui hoje Como está Né? A água Vem aqui Passando Já vim de lá pra cá Já Por isso aqui enche Vou mostrar ali agora Do outro lado Pra vocês verem Tá agressando aqui Ó, tá ele Olha como está Viu como que tava, né? A água tava bem mais Em cima aqui Vamos do outro lado Do asfalto ali Passar Passar o asfalto Pista, né? Vamos ver Tem um pessoal pescando ali Tem um pessoal pescando ali Aí pessoal, agora ó Olha aqui onde que eu estou agora Bem na ponte Torta Mais famosa Ponte Torta, né? A ponte que liga Carmo do Rio Claro Com Ilicínia Então vamos aqui ver Como tá os níveis aqui Aqui é um lugar também Que eu já vim outras vezes Mostrei pra vocês E hoje eu estou retornando Olha ali É um lugar lindo, né pessoal? É um lugar muito bonito aqui Eu gosto mais da mãe daqui Dá pra vir e tirar várias fotos Aqui, né? Fala a verdade Certamente que sim Olha aí É uma pena pessoal Eu ia gravar um, fazer um take aqui com um drone É uma pena que eu não estou conseguindo entrar no aplicativo do drone Eu não sei o que está acontecendo Com o meu celular Alguma atualização Alguma coisa assim Que eu não estou conseguindo entrar no aplicativo do drone Uma pena pessoal Não vai estar pra voar o drone aqui hoje Mas não importa, né? Vai ficando as imagens Num lugar belíssimo desse Com o celular mesmo Natureza linda Ali lá no aterro também Lugar maravilhoso Já falei nesse vídeo Gosto mais de lá Essa água aqui não pode abaixar mais Não pode abaixar mais do que já está Mas confio em Deus Deus vai mandar água pra nós Mais chuva pra nós Deixa na mão de Deus, né? Deus sabe o que faz Agora eu vou deixar uns takes também Daqui, dessa ponte Da última vez que vim aqui Aqui eu quero mostrar pra vocês os níveis Níveis da água aqui, ó Que está aqui hoje Dia 13 de fevereiro aqui de 2022 Olha como está Tchau O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou do vídeo já sabe o que fazer Deixa o seu gostei, compartilha com todos os seus amigos E se inscreva no canal E tchau, até a próxima